Armas e munições nas mãos de um estudante de direito Um estagiário do Fórum Desembargador Mendes Vanderlei foi encontrado com armas e munições num carro em que ele estava quando se preparava para sair do fórum na última sexta-feira. Através de denúncia anônima, a polícia encontrou com o estudante várias armas de uso restrito das Forças Armadas, revólver .357, um revólver calibre .22, uma espingarda calibre .22, além de cartuchos de munições calibre .20, .22, .38 e de pistola .365. O delegado do caso, André Luiz, ainda não divulgou o nome do estudante, mas disse que ele vai responder por posse de arma de uso restrito e porte ilegal de arma de fogo. O estudante já seguiu para um presídio de Linhares. O advogado que representa o estagiário e estudante de direito deu uma versão para o caso. A versão dele é a versão verdadeira. Ele simplesmente herdou do avô. É uma herança. Ele tinha guardado dentro de casa aquelas armas, aquelas munições, aproximadamente seis anos. Provavelmente algum colega viu e denunciou. A polícia foi lá e fez a prisão. Agora é um menino excelente, de uma família tradicional na cidade, réu primário, de bons antecedentes, nunca teve nenhum deslize na vida dele. É uma excelente pessoa. Inclusive, no dia que levaram ele preso, mais de 40 pessoas que estudam com ele, amigos, foram no DPJ. Porque sabe da índole moral dele. Agora não é porque o estagiário, ah, porque trabalhava no fórum. Não tem nada a ver com o fórum. Não tem nada a ver com o estágio dele. Era uma questão de herança que ele ganhou do avô e estava lá. Não tem nada a ver com o fórum.